Oi meus caros amigos internautas, eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um estúdio show livre, espaço aberto para as boas vibrações sonoras do planeta. Dessa vez nós temos o prazer em receber uma das maiores bandas de samba paulistana. Sim, você sempre ouve falar deles por aí. Eu estou falando do Exalta Samba. Ficou mais difícil te dizer que não me quer quando eu te peguei olhando pra mim com cara de desejo, cara de quem quer beijo. Minha mente viajando só pensando em nós, imagine quando estivermos a sós entre quatro paredes. Sacie a minha sede, não provoca não, não me chame a atenção, eu não tenho a intenção de te magoar. Não, não brinque assim, não chega perto de mim, sabe qual vai ser o fim se eu começo a te beijar daquele jeito. Valeu! Valeu! Essa noite eu vou ser seu, aproveita que eu quero me entregar. Valeu! Só não vou te prometer que vai me ver quando o dia chegar. Valeu! Essa noite eu vou ser seu, aproveita que eu quero me empregar. Valeu! Só não vou te prometer que vai me ver quando o dia chegar. Valeu! Aproveita! Resalta no show livre! Valeu! Ficou mais difícil de dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de desejo Cara de quem quer beijou Minha mente viajando só pensando em nós Imagine quando estivermos a só Entre quatro paredes Sacia minha sede Não provoca não, não me chame a atenção Eu não tenho a intenção de te magoar Não, não brinque assim, não chega perto de mim Sabe qual vai ser o fim se eu começo a te beijar Daquele jeito Valeu, essa noite eu vou ser seu Aproveita, eu quero me entregar Valeu, só não vou te prometer Que vai me ver quando o dia chegar Valeu, valeu, essa noite eu vou ser seu Aproveita, eu quero me entregar Valeu, só não vou te prometer Que vai me ver quando o dia chegar Valeu, aproveita Tem que ver Valeu, só não vou te prometer Que vai me ver quando o dia chegar Valeu, essa noite eu vou ser seu Aproveita, eu quero me entregar Valeu, valeu, só não vou te prometer Valeu, valeu, valeu Que vai me ver quando o dia chegar Valeu, essa noite eu vou ser seu Aproveita, eu quero me entregar Valeu, só não vou te prometer Que vai me ver quando o dia chegar Valeu Valeu, valeu, só não vou te prometer Valeu, só não vou te prometer Valeu, só não vou te prometer